Olá, seja bem-vindo ao canal Eu Sou. Hoje trazemos a você uma oração poderosa, capaz de superar todas as dificuldades e derrubar todos os obstáculos que possam estar em seu caminho. Uma oração que conecta você diretamente com o Mestre Jesus e que vai transformar a sua vida. Não importa qual seja a natureza do seu problema, se são problemas financeiros, problemas de saúde, problemas emocionais ou relacionais. Não importa quão impossível pareça a situação em que você se encontra, Jesus tem o poder de fazer todas as suas dificuldades e obstáculos caírem por terra. Não lute sozinho. Entregue suas preocupações nas mãos daquele que tem o poder de realizar milagres. Ouça até o final e veja essa oração transformar a sua vida, passando à frente de todos os seus desafios e fazendo com que a luz divina do amor de Cristo prevaleça em sua vida. Deixe nos comentários o seu pedido ao Mestre Jesus e coloque toda a sua fé e o seu coração no poder desta oração. Vamos à oração? Oração ao Mestre Jesus para que todas as dificuldades e obstáculos caiam por terra. Ó Divino e Misericordioso Jesus, a Ti me dirijo, clamando por Tua ajuda e intercessão divina. Encontro-me diante de obstáculos que parecem insuperáveis, dificuldades que consomem minha paz interior e problemas que ameaçam minha esperança. É com o coração pesado e aflito que imploro Tua presença nesta oração. Confiante de que através do Teu amor incondicional, todas as adversidades que enfrento serão aniquiladas. Perante Ti, Jesus, meus fardos são expostos, minha dor é revelada. Sinto-me sobrecarregado pelo peso das preocupações que consomem minha mente e sufocam minha alegria. Os caminhos que trilho estão repletos de espinhos e a jornada parece interminável. Mas hoje, nesta prece, deposito minha fé em Ti, crendo firmemente que tens o poder de transformar minhas fraquezas em forças, minhas lágrimas em sorrisos e minhas derrotas em vitórias triunfantes. Neste momento de profunda vulnerabilidade, envolvo-me em Tuas palavras sagradas, que ecoam ao longo dos séculos, ecoando no meu ser. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Assim, Jesus, venho até Ti, como um filho perdido em busca do conforto do lar, ansiando por encontrar refúgio em Teus braços amorosos. Peço-te, Senhor, que derrame sobre mim Tua graça abundante, que a luz da Tua presença ilumine o meu caminho e afaste as sombras que me rodeiam, que o Teu amor incendeia a chama da minha esperança, erguendo-me das profundezas do desespero para as alturas da fé inabalável. Neste instante, clamo pela Tua poderosa intervenção em minha vida. Com Tua sabedoria divina, guia-me por veredas seguras e conduz-me através dos vales mais obscuros. Fortaleça-me, ó Jesus, para que eu possa enfrentar todas as provações com coragem e perseverança. Capacita-me a superar as adversidades, transformando-as em degraus que me levam à vitória. Senhor, peço-te que abençoes minha mente, que possa encontrar a clareza nos momentos de confusão e discernimento nas encruzilhadas da vida. Que meu Espírito seja nutrido com a serenidade necessária para enfrentar as tormentas e que minha fé se fortaleça diante das tempestades mais ferozes. Jesus, Tu és o farol que ilumina meu caminho, a rocha inabalável em quem encontro refúgio. Em Tuas mãos entrego meus sonhos, anseios e preocupações. Que Tua vontade seja feita em minha vida, pois confio plenamente na Tua bondade e sabedoria divinas. Que todas as dificuldades e obstáculos que me cercam caiam por terra diante do Teu poder infinito. Que eu testemunhe com humildade e gratidão o milagre da Tua intervenção em minha vida. Que as portas que pareciam fechadas se abram diante de mim, revelando um novo horizonte de possibilidades e conquistas. Nesta oração sincera, coloco minha fé em Ti, Jesus, como minha fonte inesgotável de força, esperança e renovação. Que Tua presença seja a força motriz que me impulsiona a superar cada desafio e a trilhar o caminho da felicidade e da realização plena. Ó Divino e Misericordioso Jesus, Em meio a esta noite escura de minha alma, clamo por Tua ajuda e intercessão. Pois os justos clamam, O Senhor os ouve e os livra de todas as Suas angústias. Assim, humildemente, venho a Ti, depositando minha confiança em Tua graça redentora. Senhor, reconheço que perante Ti sou fraco e falho, mas em Ti encontro força e esperança. Lembro-me das Tuas palavras quando disseste, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Com base nessa promessa, venho até Ti com o peso de minhas dificuldades e obstáculos, confiante de que encontrarás um caminho para me libertar. Eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Então, Jesus, peço que me fortaleças diante das adversidades que me cercam. Capacita-me a superar todas as dificuldades, pois sei que com a Tua presença em minha vida, não há obstáculo que não possa ser vencido. Tu, Jesus, és o meu refúgio e fortaleza. Busco abrigo em Ti, sabendo que a Tua proteção é inabalável e o Teu amor incondicional. Conceda-me a graça de enfrentar cada obstáculo com coragem e fé, sabendo que através das minhas fraquezas, a Tua força se manifestará. Mestre Jesus, Neste momento venho até Ti com o peso de minhas preocupações e desafios, buscando alívio em Teus braços amorosos. Tu és o meu refúgio seguro, aquele que pode me fortalecer e renovar minhas forças. Tu ensinou a pedir, pois seria dado. Ensinou a buscar para poder encontrar. E ensinou a bater para que as portas se abram. Portanto, neste momento de oração, eu peço com fervor e determinação, sabendo que me ouves e que me respondes às súplicas do meu coração. Capacita-me a persistir na busca por soluções, guiando-me pelo caminho que leva à superação e à vitória. Recordo-me do Teu poder transformador, demonstrado nas Tuas palavras que dizem, Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Assim, coloco minha fé na certeza de que através de Ti posso vencer todas as dificuldades e obstáculos que se erguem diante de mim. Com Tua graça e poder ilimitados, nada é impossível. Tu és o caminho, a verdade e a vida como afirmaste. Por isso, guia-me nos momentos de incerteza, revelando-me a direção a seguir. Inspira-me com Tua sabedoria divina para enfrentar cada desafio com coragem e fé, sabendo que estás ao meu lado em todos os passos que dou. Em Tua presença, Jesus, encontro esperança e consolo. Tu és o meu refúgio seguro, aquele que ouve as minhas súplicas e atende aos desejos do meu coração. Portanto, entrego a Ti todas as dificuldades e obstáculos, confiando que através da Tua graça e poder, todas as barreiras cairão por terra e encontrarei a força necessária para superar qualquer problema. Que através desta oração, eu possa experimentar a libertação e a vitória que vem de Ti. Que todas as dificuldades e obstáculos caiam por terra diante da Tua grandiosidade e poder. Que a minha fé se fortaleça e a minha esperança se renove e a minha vida seja transformada por Tua graça. Oh Divino e Misericordioso Jesus, a Ti me dirijo, clamando por Tua ajuda e intercessão divina. Encontro-me diante de obstáculos que parecem insuperáveis, dificuldades que consomem minha paz interior e problemas que ameaçam minha esperança. É com o coração pesado e aflito que imploro Tua presença nesta oração, confiante de que através do Teu amor incondicional, todas as adversidades que enfrento serão aniquiladas. Perante Ti, Jesus, meus fardos são expostos, minha dor é revelada. Sinto-me sobrecarregado pelo peso das preocupações que consomem minha mente e sufocam minha alegria. Os caminhos que trilho estão repletos de espinhos e a jornada parece interminável. Mas hoje, nesta prece, deposito minha fé em Ti, crendo firmemente que tens o poder de transformar minhas fraquezas em forças, minhas lágrimas em sorrisos e minhas derrotas em vitórias triunfantes. Neste momento de profunda vulnerabilidade, envolvo-me em Tuas palavras sagradas que ecoam ao longo dos séculos, ecoando no meu ser. Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Assim, Jesus, venho até Ti, como um filho perdido em busca do conforto do lar, ansiando por encontrar refúgio em Teus braços amorosos. Peço-te, Senhor, que derrame sobre mim Tua graça abundante, que a luz da Tua presença ilumine o meu caminho e afaste as sombras que me rodeiam, que o Teu amor incendeie a chama da minha esperança, erguendo-me das profundezas do desespero para as alturas da fé inabalável. Neste instante, clamo pela Tua poderosa intervenção em minha vida. Com Tua sabedoria divina, guia-me por veredas seguras e conduz-me através dos vales mais obscuros. Fortaleça-me, ó Jesus, para que eu possa enfrentar todas as provações com coragem e perseverança. Capacita-me a superar as adversidades, transformando-as em degraus que me levam à vitória. Senhor, peço-te que abençoes minha mente, que possa encontrar a clareza nos momentos de confusão e discernimento nas encruzilhadas da vida. Que meu Espírito seja nutrido com a serenidade necessária para enfrentar as tormentas e que minha fé se fortaleça diante das tempestades mais ferozes. Jesus, Tu és o farol que ilumina meu caminho, a rocha inabalável em quem encontro refúgio. Em Tuas mãos entrego meus sonhos, anseios e preocupações. Que Tua vontade seja feita em minha vida, pois confio plenamente na Tua bondade e sabedoria divinas. Que todas as dificuldades e obstáculos que me cercam caiam por terra diante do Teu poder infinito. Que eu testemunhe com humildade e gratidão o milagre da Tua intervenção em minha vida. Que as portas que pareciam fechadas se abram diante de mim, revelando um novo horizonte de possibilidades e conquistas. Nesta oração sincera, coloco minha fé em Ti, Jesus, como minha fonte inesgotável de força, esperança e renovação. Que Tua presença seja a força motriz que me impulsiona a superar cada desafio e a trilhar o caminho da felicidade e da realização plena. Ó Divino e Misericordioso Jesus, em meio a esta noite escura de minha alma, clamo por Tua ajuda e intercessão. Pois os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as Suas angústias. Assim, humildemente, venho a Ti, depositando minha confiança em Tua Graça Redentora. Senhor, reconheço que perante Ti sou fraco e falho, mas em Ti encontro força e esperança. Lembro-me das Tuas palavras quando disseste, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Com base nessa promessa, venho até Ti com o peso de minhas dificuldades e obstáculos, confiante de que encontrarás um caminho para me libertar. Eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Então, Jesus, peço que me fortaleças diante das adversidades que me cercam. Capacita-me a superar todas as dificuldades, pois sei que com a Tua presença em minha vida, não há obstáculo que não possa ser vencido. Tu, Jesus, és o meu refúgio e fortaleza. Busco abrigo em Ti, sabendo que a Tua proteção é inabalável e o Teu amor incondicional. Conceda-me a graça de enfrentar cada obstáculo com coragem e fé, sabendo que através das minhas fraquezas, a Tua força se manifestará. Mestre Jesus, Neste momento venho até Ti com o peso de minhas preocupações e desafios, buscando alívio em Teus braços amorosos. Tu és o meu refúgio seguro, aquele que pode me fortalecer e renovar minhas forças. Tu ensinou a pedir, pois seria dado. Ensinou a buscar para poder encontrar. E ensinou a bater para que as portas se abram. Portanto, neste momento de oração, eu peço com fervor e determinação, sabendo que me ouves e que me respondes às súplicas do meu coração. Capacita-me a persistir na busca por soluções, guiando-me pelo caminho que leva à superação e à vitória. Recordo-me do Teu poder transformador, demonstrado nas Tuas palavras que dizem, Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Assim, coloco minha fé na certeza de que através de Ti posso vencer todas as dificuldades e obstáculos que se erguem diante de mim. Com Tua graça e poder ilimitados, nada é impossível. Tu és o caminho, a verdade e a vida como afirmaste. Por isso, guia-me nos momentos de incerteza, revelando-me a direção a seguir. Inspira-me com Tua sabedoria divina para enfrentar cada desafio com coragem e fé, sabendo que estás ao meu lado em todos os passos que dou. Em Tua presença, Jesus, encontro esperança e consolo. Tu és o meu refúgio seguro, aquele que ouve as minhas súplicas e atende aos desejos do meu coração. Portanto, entrego a Ti todas as dificuldades e obstáculos, confiando que através da Tua graça e poder, todas as barreiras cairão por terra e encontrarei a força necessária para superar qualquer problema. Que através desta oração, eu possa experimentar a libertação e a vitória que vem de Ti. Que todas as dificuldades e obstáculos caiam por terra diante da Tua grandiosidade e poder. Que a minha fé se fortaleça e a minha esperança se renove e a minha vida seja transformada por Tua graça. Oh Divino e Misericordioso Jesus, a Ti me dirijo, clamando por Tua ajuda e intercessão divina. Encontro-me diante de obstáculos que parecem insuperáveis, dificuldades que consomem minha paz interior e problemas que ameaçam minha esperança. É com o coração pesado e aflito que imploro Tua presença nesta oração, confiante de que através do Teu amor incondicional, todas as adversidades que enfrento serão aniquiladas. Perante Ti, Jesus, meus fardos são expostos, minha dor é revelada. Sinto-me sobrecarregado pelo peso das preocupações que consomem minha mente e sufocam minha alegria. Os caminhos que trilho estão repletos de espinhos e a jornada parece interminável. Mas hoje, nesta prece, deposito minha fé em Ti. crendo firmemente que tens o poder de transformar minhas fraquezas em forças, minhas lágrimas em sorrisos e minhas derrotas em vitórias triunfantes. Neste momento de profunda vulnerabilidade, envolvo-me em Tuas palavras sagradas que ecoam ao longo dos séculos, ecoando no meu ser. Vinde a mim, Jesus, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Assim, Jesus, venho até Ti, como um filho perdido em busca do conforto do lar, ansiando por encontrar refúgio em Teus braços amorosos. Peço-te, Senhor, que derrame sobre mim Tua graça abundante, que a luz da Tua presença ilumine o meu caminho e afaste as sombras que me rodeiam, que o Teu amor incendeie a chama da minha esperança, erguendo-me das profundezas do desespero para as alturas da fé inabalável. Neste instante, clamo pela Tua poderosa intervenção em minha vida. Com Tua sabedoria divina, guia-me por veredas seguras e conduz-me através dos vales mais obscuros. Fortaleça-me, ó Jesus, para que eu possa enfrentar todas as provações com coragem e perseverança. Capacita-me a superar as adversidades, transformando-as em degraus que me levam à vitória. Senhor, peço-te que abençoes minha mente, que possa encontrar a clareza nos momentos de confusão e discernimento nas encruzilhadas da vida. que meu Espírito seja nutrido com a serenidade necessária para enfrentar as tormentas e que minha fé se fortaleça diante das tempestades mais ferozes. Jesus, Tu és o farol que ilumina meu caminho, a rocha inabalável em quem encontro refúgio. Em Tuas mãos entrego meus sonhos, anseios e preocupações. Que Tua vontade seja feita em minha vida, pois confio plenamente na Tua bondade e sabedoria divinas. Que todas as dificuldades e obstáculos que me cercam caiam por terra diante do Teu poder infinito. Que eu testemunhe com humildade e gratidão o milagre da Tua intervenção em minha vida. Que as portas que pareciam fechadas se abram diante de mim, revelando um novo horizonte de possibilidades e conquistas. Nesta oração sincera, coloco minha fé em Ti, Jesus, como minha fonte inesgotável de força, esperança e renovação. Que Tua presença seja a força motriz que me impulsiona a superar cada desafio e a trilhar o caminho da felicidade e da realização plena. Ó Divino e Misericordioso Jesus, em meio a esta noite escura de minha alma, clamo por Tua ajuda e intercessão. Pois os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as Suas angústias. Assim, humildemente, venho a Ti, depositando minha confiança em Tua Graça Redentora. Senhor, reconheço que perante Ti sou fraco e falho, mas em Ti encontro força e esperança. Lembro-me das Tuas palavras quando disseste, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Com base nessa promessa, venho até Ti com o peso de minhas dificuldades e obstáculos, confiante de que encontrarás um caminho para me libertar. Eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Então, Jesus, peço que me fortaleças diante das adversidades que me cercam. Capacita-me a superar todas as dificuldades, pois sei que com a Tua presença em minha vida, não há obstáculo que não possa ser vencido. Tu, Jesus, és o meu refúgio e fortaleza. Busco o abrigo em Ti, sabendo que a Tua proteção é inabalável e o Teu amor incondicional. Conceda-me a graça de enfrentar cada obstáculo com coragem e fé, sabendo que através das minhas fraquezas a Tua força se manifestará. Mestre Jesus, neste momento venho até Ti com o peso de minhas preocupações e desafios, buscando alívio em Teus braços amorosos. Tu és o meu refúgio seguro, aquele que pode me fortalecer e renovar minhas forças. Tu ensinou a pedir, pois seria dado. Ensinou a buscar para poder encontrar e ensinou a bater para que as portas se abram. Portanto, neste momento de oração, eu peço com fervor e determinação, sabendo que me ouves e que me respondes às súplicas do meu coração. Capacita-me a persistir na busca por soluções, guiando-me pelo caminho que leva à superação e à vitória. Recordo-me do Teu poder transformador, demonstrado nas Tuas palavras que dizem para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Assim, coloco minha fé na certeza de que através de Ti posso vencer todas as dificuldades e obstáculos que se erguem diante de mim. Com Tua graça e poder ilimitados, nada é impossível. Tu és o caminho, a verdade e a vida como afirmaste. Por isso, guia-me nos momentos de incerteza, revelando-me a direção a seguir. Inspira-me com Tua sabedoria divina para enfrentar cada desafio com coragem e fé, sabendo que estás ao meu lado em todos os passos que dou. Em Tua presença, Jesus, encontro esperança e consolo. Tu és o meu refúgio seguro, aquele que ouve as minhas súplicas e atende aos desejos do meu coração. Portanto, entrego a Ti todas as dificuldades e obstáculos, confiando que através da Tua graça e poder, todas as barreiras cairão por terra e encontrarei a força necessária para superar qualquer problema. Que através desta oração, eu possa experimentar a libertação e a vitória que vem de Ti. Que todas as dificuldades e obstáculos caiam por terra diante da Tua grandiosidade e poder. Que a minha fé se fortaleça e a minha esperança se renove e a minha vida seja transformada por Tua graça. Ó Divino e Misericordioso Jesus, a Ti me dirijo, clamando por Tua ajuda e intercessão divina. Encontro-me diante de obstáculos que parecem insuperáveis, dificuldades que consomem minha paz interior e problemas que ameaçam minha esperança. É com o coração pesado e aflito que imploro Tua presença nesta oração, confiante de que através do Teu amor incondicional, todas as adversidades que enfrento serão aniquiladas. Perante Ti, Jesus, meus fardos são expostos, minha dor é revelada. Sinto-me sobrecarregado pelo peso das preocupações que consomem minha mente e sufocam minha alegria. Os caminhos que trilho estão repletos de espinhos e a jornada parece interminável. Mas hoje, nesta prece, deposito minha fé em Ti, crendo firmemente que tens o poder de transformar minhas fraquezas em forças, minhas lágrimas em sorrisos e minhas derrotas em vitórias triunfantes. Neste momento de profunda vulnerabilidade, envolvo-me em Tuas palavras sagradas que ecoam ao longo dos séculos, ecoando no meu ser. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Assim, Jesus, venho até Ti, como um filho perdido em busca do conforto do lar, ansiando por encontrar refúgio em Teus braços amorosos. Peço-te, Senhor, que derrame sobre mim Tua graça abundante, que a luz da Tua presença ilumine o meu caminho e afaste as sombras que me rodeiam, que o Teu amor incendeie a chama da minha esperança, erguendo-me das profundezas do desespero para as alturas da fé inabalável. Neste instante, clamo pela Tua poderosa intervenção em minha vida. Com Tua sabedoria divina, guia-me por veredas seguras e conduz-me através dos vales mais obscuros. fortaleça-me, ó Jesus, para que eu possa enfrentar todas as provações com coragem e perseverança. Capacita-me a superar as adversidades, transformando-as em degraus que me levam à vitória. Senhor, peço-te que abençoes minha mente, que possa encontrar a clareza nos momentos de confusão e discernimento nas encruzilhadas da vida. Que meu espírito seja nutrido com a serenidade necessária para enfrentar as tormentas e que minha fé se fortaleça diante das tempestades mais ferozes. Jesus, Tu és o farol que ilumina meu caminho, a rocha inabalável em quem encontro refúgio. em Tuas mãos entrego meus sonhos, anseios e preocupações. Que Tua vontade seja feita em minha vida, pois confio plenamente na Tua bondade e sabedoria divinas. Que todas as dificuldades e obstáculos que me cercam caiam por terra diante do Teu poder infinito. Que eu testemunhe com humildade e gratidão o milagre da Tua intervenção em minha vida. Que as portas que pareciam fechadas se abram diante de mim, revelando um novo horizonte de possibilidades e conquistas. Nesta oração sincera, coloco minha fé em Ti, Jesus, como minha fonte inesgotável de força, esperança e renovação. Que Tua presença seja a força motriz que me impulsiona a superar cada desafio e a trilhar o caminho da felicidade e da realização plena. Ó divino e misericordioso misericordioso Jesus, em meio a esta noite escura de minha alma, clamo por Tua ajuda e intercessão, pois os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Assim, humildemente, venho a Ti, depositando minha confiança em Tua graça redentora. Senhor, reconheço que perante Ti sou fraco e falho, mas em Ti encontro força e esperança. Lembro-me das Tuas palavras quando disseste Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Com base nessa promessa, venho até Ti com o peso de minhas dificuldades e obstáculos, confiante de que encontrarás um caminho para me libertar. eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Então, Jesus, peço que me fortaleças diante das adversidades que me cercam. Capacita-me a superar todas as dificuldades, pois sei que com a Tua presença em minha vida, não há obstáculo que não possa ser vencido. Tu, Jesus, és o meu refúgio e fortaleza. Busco abrigo em Ti, sabendo que a Tua proteção é inabalável e o Teu amor incondicional. Conceda-me a graça de enfrentar cada obstáculo com coragem e fé, sabendo que através das minhas fraquezas, a Tua força se manifestará. Mestre Jesus, neste momento venho até Ti com o peso de minhas preocupações e desafios, buscando alívio em Teus braços amorosos. Tu és o meu refúgio seguro, aquele que pode me fortalecer e renovar minhas forças. Tu ensinou a pedir pois seria dado, ensinou a buscar para poder encontrar e ensinou a bater para que as portas se abram. Portanto, neste momento de oração, eu peço com fervor e determinação, sabendo que me ouves e que me respondes às súplicas do meu coração. Capacita-me a persistir na busca por soluções, guiando-me pelo caminho que leva à superação e à vitória. Recordo-me do Teu poder transformador, demonstrado nas Tuas palavras que dizem para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Assim, coloco minha fé na certeza de que através de Ti posso vencer todas as dificuldades e obstáculos que se erguem diante de mim. Com Tua graça e poder ilimitados, nada é impossível. Tu és o caminho, a verdade e a vida como afirmaste. Por isso, guia-me nos momentos de incerteza, revelando-me a direção a seguir. Inspira-me com Tua sabedoria divina para enfrentar cada desafio com coragem e fé, sabendo que estás ao meu lado em todos os passos que dou. Em Tua presença, Jesus, encontro esperança e consolo. Tu és o meu refúgio seguro, aquele que ouve as minhas súplicas e atende aos desejos do meu coração. Portanto, entrego a Ti todas as dificuldades e obstáculos, confiando que através da Tua graça e poder, todas as barreiras cairão por terra e encontrarei a força necessária para superar qualquer problema. que através desta oração eu possa experimentar a libertação e a vitória que vem de Ti. Que todas as dificuldades e obstáculos caiam por terra diante da Tua grandiosidade e poder. Que a minha fé se fortaleça e a minha esperança se renove e a minha vida seja transformada por Tua graça. Ó divino e misericordioso Jesus, a Ti me dirijo clamando por Tua ajuda e intercessão divina. Encontro-me diante de obstáculos que parecem insuperáveis, dificuldades que consomem minha paz interior e problemas que ameaçam minha esperança. é com coração pesado e aflito que imploro Tua presença nesta oração, confiante de que através do Teu amor incondicional todas as adversidades que enfrento serão aniquiladas. Perante Ti Jesus, meus fardos são expostos, minha dor é revelada. Sinto-me sobrecarregado pelo peso das preocupações que consomem minha mente e sufocam minha alegria. Os caminhos que trilho estão repletos de espinhos e a jornada parece interminável. Mas hoje nesta prece deposito minha fé em Ti, crendo firmemente que tens o poder de transformar minhas fraquezas em forças, minhas lágrimas em sorrisos e minhas derrotas em vitórias triunfantes. amores. Neste momento de profunda vulnerabilidade, envolvo-me em Tuas palavras sagradas que ecoam ao longo dos séculos, ecoando no meu ser. Vinde vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Assim, Jesus, venho até Ti, como um filho perdido em busca do conforto do lar, ansiando por encontrar refúgio em Teus braços amorosos. Peço-te, Senhor, que derrame sobre mim Tua graça abundante, que a luz da Tua presença ilumine o meu caminho e afaste as sombras que me rodeiam, que o Teu amor incendeie a chama da minha esperança, erguendo-me das profundezas do desespero para as alturas da fé inabalável. Neste instante, clamo pela Tua poderosa intervenção em minha vida. Com Tua sabedoria divina, guia-me por veredas seguras e conduz-me através dos vales mais obscuros. Fortaleça-me, ó Jesus, para que eu possa enfrentar todas as provações com coragem e perseverança. Capacita-me a superar as adversidades, transformando-as em degraus que me levam com a vitória. Senhor, peço-te que abençoes minha mente, que possa encontrar a clareza nos momentos de confusão e discernimento nas encruzilhadas da vida. Que meu espírito seja nutrido com a serenidade necessária para enfrentar as tormentas e que minha fé se fortaleça diante das tempestades mais ferozes. Jesus, Tu és o farol que ilumina meu caminho, a rocha inabalável em quem encontro refúgio. Em Tuas mãos entrego meus sonhos, anseios e preocupações. Que Tua vontade seja feita em minha vida, pois confio plenamente na Tua bondade e sabedoria divinas. Que todas as dificuldades e obstáculos que me cercam caiam por terra diante do Teu Poder infinito. Que eu testemunhe com humildade e gratidão o milagre da Tua intervenção em minha vida. Que as portas que pareciam fechadas se abram diante de mim, revelando um novo horizonte de possibilidades e conquistas. Nesta oração sincera, coloco minha fé em Ti, Jesus, como minha fonte inesgotável de força, esperança e renovação. Que Tua presença seja a força motriz que me impulsiona a superar cada desafio e a trilhar o caminho da felicidade e da realização plena. Ó Divino e Misericordioso Jesus, em meio a esta noite escura de minha alma, clamo por Tua ajuda e intercessão, pois os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Assim, humildemente, venho a Ti, depositando minha confiança em Tua graça redentora. Senhor, reconheço que perante Ti sou fraco e falho, mas em Ti encontro força e esperança. Lembro-me das Tuas palavras quando disseste, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Com base nessa promessa, venho até Ti com o peso de minhas dificuldades e obstáculos, confiante de que encontrarás um caminho para me libertar. eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Então, Jesus, peço que me fortaleças diante das adversidades que me cercam. Capacita-me a superar todas as dificuldades, pois sei que com a Tua presença em minha vida não há obstáculo que não possa ser vencido. Tu, Jesus, és o meu refúgio e fortaleza. Busco abrigo em Ti, sabendo que a Tua proteção é inabalável e o Teu amor incondicional. Conceda-me a graça de enfrentar cada obstáculo com coragem e fé, sabendo que através das minhas fraquezas a Tua força se manifestará. Mestre Jesus, neste momento venho até Ti com o peso de minhas preocupações e desafios, buscando alívio em Teus braços amorosos. Tu és o meu refúgio seguro, aquele que pode me fortalecer e renovar minhas forças. Tu ensinou a pedir pois seria dado, ensinou a buscar para poder encontrar e ensinou a bater para que as portas se abram. Portanto, neste momento de oração eu peço com fervor e determinação, sabendo que me ouves e que me respondes às súplicas do meu coração. Capacita-me a persistir na busca por soluções, guiando-me pelo caminho que leva à superação e à vitória. Recordo-me do Teu poder transformador, demonstrado nas Tuas palavras que dizem para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Assim, coloco minha fé na certeza de que através de Ti posso vencer todas as dificuldades e obstáculos que se erguem diante de mim. Com Tua graça e poder ilimitados, nada é impossível. Tu és o caminho, a verdade e a vida como afirmaste, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.